Fala aí meninos, fala aí meninas do canal GameplayDroid Bom família, tô aqui família, vocês estão me vendo aqui minha casa aqui família Tô no TCMOS Mobile aqui família, no meu querido que é Chimis Bom família, vamos até fazendo umas missões aqui né, vem comigo família Por que vem comigo? Vem comigo família Hoje é sexta-feira, dia de gameplay e também dia de fazer missões né Ó, porque tem muitas missões pra nós ter fazendo aqui Então, o que eu vou ter fazendo primeiro, antes de começar as 12 missões aqui ó, que eu ainda tenho que fazer ainda Só deixa eu dar uma arrumada nessa casa família, porque a casa tá toda desorganizada A casa está toda desorganizada família, aqui do TCMOS eu vou ter arrumando aí junto com vocês família Né, antes de ter fazendo as missões Aí, pronto Deixa eu arrumar tudo, porque eu não sei se esse daqui é o quarto família Se essa daqui é a sala, se esse daqui é o banheiro Não sei família, tá tudo desorganizado Então eu vou me ter organizando aqui Deixa eu ver o que eu posso ter fazendo Primeiro, primeiro né, eu vou ter tirando esses bursos aqui ó Esses, esses três Esse daqui Tem um, uma criança né, dentro dele, então por isso que eu não vou remover Deixa eu só retirar esse Esse Pronto Pronto Este E esse daqui Ok Ok Agora, vamos ver se esse daqui vai ser o quarto Quarto Ah, acho que esse daqui tá mais pinta de quarto né família Esse daqui Esse daqui do que esse lado né Deixa eu só tirar esse Deixa eu só tirar esse Ok Ok Já que a Minha fi... Eu acho que é minha fi... É, minha filha né Minha filha, minha filha está aqui Pra não interromper né família Ela Ter brincando aqui Com esses Dois bonecos aqui que vocês estão vendo Esses dois aqui Eu já vou jogar o... Peraí Aí, pronto Vou ter colocado nessa cama aqui Desse lado aqui família Porque do outro lado vai ser uma sala de estar né Vai ser a sala É, eu queria ter colocado três camas aqui Isso aqui não vai dar Peraí Já sei o que que eu vou fazer Pronto Vou empurrar pra cá Colocar ali na sala de estar ó Nossa, de novo Deixa eu ver aqui minha rede wi-fi Aqui família Tô família Eu tô querendo... É porque... Nossa, minha casa tá tudo desorganizada aqui no TC moço Meu pai Né, eu vou... Tô organizando aí junto com vocês né Antes de... Começando as missões eu vou ter organizando tudo com vocês Que bom família Que bom família Sexta-feira né família É... E na próxima quinta-feira família Vai ter saindo um react aqui no canal né Um react reagindo ao meu primeiro vídeo no canal Vai sair na quinta-feira família Eu deveria demorar um pouquinho né Eu deveria demorar um pouquinho né Mas... Vai ter saindo no canal né Que vocês estão pedindo também Verifique suas configurações Família... Eu vou ter vendo aqui o que que aconteceu aqui E... E... Já já eu volto família Pronto família Voltou né Eu nem precisei... Eu não sei porque eu parei A gravação né Pra ter arrumando Mas voltou normal Tão voltando né Vou colocar o aparelho... Não, peraí Acho que eu tenho que tirar não Acho que melhor eu tirar esses brinquedos aqui dela E colocar... Pera, deixa eu pensar Ok... O aparelho de som eu vou ter colocando ali, o aparelho Ok família, vou colocar aqui ó A parelho de som Estou escutando aquela música marota, ok Agora vai dar espaço para colocar certo a cama Só deixa eu tirar de novo isso Essa televisão aqui, eu não vou ter precisão dela Nossa, que negócio é isso daqui Uma caixa de som, também não vou ter precisão dela Jogada no chão, aí não, né Deixa eu ver Aqui Pode vir em cama, para cá Isso Não, só queria chegar um pouquinho para cá a cama, né, que ficou meio estranho, família Pode chegar aqui para cá, né, senão não vai dar Nossa, cheguei muito Ok Esse daqui está sendo o quarto até agora Ahn, deixa eu ver É, aqui na frente é a sala, família Que é essa parte aqui, ó Então, o que que eu vou fazer nessa parte? Não vou precisar dessas coisas aqui, não sei porque eu tenho essas coisas Já vou remover Já vou remover tudo Pronto, né? Ok, família Vamos agora aqui para as missõezinhas Bem suave mesmo Bem suave, né, né, né Ahn, guarda-roupa notável Não, isso daqui não dá para fazer Categoria de calçados Vamos lá, então Categoria de calçados Bom, família Para eu usar um desses quatro simons, né E estou colocando calçados neles, certo? Ok, deixa eu colocar uma... Uma bermuda Uma bermuda aqui Super suave Não Deixa eu ver a parte de cima Dá uma blusa de frio? Não Vou pegar uma blusa normal, né Uma camiseta Aí E pronto Ok Ok Vamos ver se a missão foi concluída, família Ah, eu tenho que comprar novos calçados Agora entendi Só que... tem um porém, família Eu tentei Ver algum calçado novo Pro meu Tecimos principal, né Que é esse daqui Que sou eu Que é o meu principal E não tem a opção de comprar Deixa eu ver aqui Com essa sim aqui Se vai ter alguma opção de comprar Calçados Tomara que sim Nossa, família, será que eu comprei tudo? Esse eu não comprei Esse eu não comprei Então vai ser esse daqui mesmo Ok, tá comprado Volta pro jogo agora Comprou, família Vamos ver se deu certo, né A missão Deixa eu ver se deu certo Deixa eu ver se deu certo Opa Deu certo Aqui Alguns sim Alguns sim usam a mesma roupa durante semanas Transformes... É pra mim transformar Dois cidadões Ou parentes Meus... Não Acho que eu vou pegar Deixa eu ligar no telefone Peraí Aí Vamos pegar um telefone aqui rapidinho Deixa eu ver E vamos ver se ela tem algum número aqui Só pra... Telefonar mesmo Deixa eu ver... Vamos ligar pra... Vamos ligar pra... Aí ela aqui, pronto Deixa eu clicar nela, ó Cliquei Ok Vamos ver se tem uma opção aqui de transformar Transformar Não tá tendo opção, família Deixa eu ver... Não, não tem Ah, então vamos pegar um parente nosso mesmo Deixa eu ver... Vamos ver se... Deixa eu entender de novo Rapidinho Aqui Toque em um sim Que não tenha... Ah, e depois toque... Ah, entendi Não, peraí Então eu fiz errado Então eu tenho que pegar Deixa eu pegar essa sim aqui que tá andando, ó Não... Ah, ela sumiu Deixa eu pegar esse sim aqui que tá andando Esse daqui Pronto Agora sim, né Eles não podem ter... É... Pum... Blaber... Acho que esse é o nome, né Ah, de novo Cadê a rede? Nossa, toda hora família Toda hora a rede... Cai... Por quê? Por quê? Voltou agora? Voltei portando... Pause daí família Quando voltar a rede Eu volto... Pronto família Voltei família Agora eu sei família Sempre quando aparecer... Uma notícia, né Que é... A rede está ruim Ou a rede... Não tá pegando normal Eu tenho que sair do jogo e voltar família Isso mesmo Sair do jogo e voltar Tá... Tá de brincadeira comigo Ai, vou... Família Ele também vem comigo aí Vem comigo Deixa eu colocar então Vamos ter a... Colocando uma característica diferente Nesse personagem aqui Que eu não conheço Nem você conhece Nem nós conhecemos ele Também Vou colocar uma característica bem diferente Nele, ó Ok, corte de cabelo Vou colocar ele com uma barbinha assim, ó Ok Ok Vamos ver se deu certo família Mas eu tenho que pegar dois, né Sim, moça que eu não conheço Então eu só peguei um só até agora Ok Agora vamos pegar... Deixa eu ver Vamos pegar essa moça aqui que está andando Essa sim aqui Não De novo De novo De novo a rede Ah, então vem comigo família Vem comigo Vem junto comigo, ó Vem junto comigo, ó Pronto E voltei família É bem rápido família Bem rápido Bem simples Bem fácil Não sei porque fica toda hora caindo Será que eu estou bem distante da rede... Da minha rede família? Porque tipo Não é possível 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 família Não é possível família Não é possível Porque... Aí agora sim voltou Ela está passando de novo Voltou e ela está passando de novo Isso é uma sorte É uma sorte T Tá Vamos mudar a característica Um pouco Começamos Esse vermelho aqui já está comprado Ok Agora o cabelo Ok família Ok Deu certo Deu certo Deu muito certo Deu muito certo Opa Vamos ver se deu certo Só deu certo com... Com uma só família Ó Transforme dois cidadãos Ou parentes Só deu certo uma vez Tudo errado isso Tudo errado isso daí Tá tudo errado Ah vamos... Ah não Ah vamos pegar esse daqui ó Vamos ver se vai pegar com ele Mara que sim Deixa eu ver Vamos colocar qualquer camisa Qualquer... Bermuda E qualquer... Sapato Deixa eu ver se agora foi Vamos ver se agora a missão... Vibre a cima né Deixa eu ver... Pegou Deu certo Missão concluída Obrigado Chique demais Para... Minha camisa O que? É preciso se manter atualizado sobre... As últimas tendências Compre uma nova parte de cima Ah ok Deixa eu ver... Nossa... Eu tenho essa missão super secreta Que eu não vi até agora família Viajo... Viajo pela cidade Toque nas plantas internas E faça uma entrega É para mim viajar pela cidade Vambora Vamos ver o... . Vambora Deixa eu ver... A praça de mercado aqui É para mim... Tocar numa... Planta? Não... Não dá Não, completamente, não está indo, deixa eu ver aqui no jardim botânico. Não, 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 não. Não, será que eu estou fazendo errado? Não, 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 não. Leve as informações mais recentes ao quartel general imediatamente. Tá, ok. Não, só que sobre aquela missão lá, família, não está indo de jeito nenhum. Por que fala pra me clicar em qualquer... Nossa, você também... Eu também... Opa! Fazendo uma entrega, agora sim! Ele tá fazendo uma entrega... Fez? Já? Pronto, deixa eu ver... Deixa eu pegar minha... Recompensa! Missão super secreta, vamos fingir que somos cidadãs... Comuns, e não agentes disfarçados... Tá bom, o que eu tenho que fazer? Conclua o evento para ganhar simuleta... É pra me concluir qualquer evento? Vamos concluir isso daqui, família? Vem comigo, família! É a hora... De um desafio... De gulisemas e doces... Suas habilidades de confeitarias serão testadas... Contra um confeiteiro profissional... Você tem muita desagia... Por me desafiar... Eu e meu restaurante... Você não me assusta... Eu tenho uma fome de vitória... É um desafio, família! Boas vindas ao seu primeiro desafio de gulisemas e doces... A cada rodada... Seu oponente... Releverá... Epa... Revelará... É... Uma submesa... O que você deve fazer com uma... Perfeição... Para vencê-lo... Ok... Se você perder uma rodada... Se você perder uma rodada... Você perderá suas recompensas... E receberá um prêmio de conservação... Vamos ver algumas dicas... De cozinha... Antes de começar... Olha isso, família! Ela está zombando do meu simul... Bom... Vamos começar... Vamos ver se eu... Essa é uma linda submesa... Joga de Deus tanto... Vamos já ir para a segunda rodada... Praticar conversas com os fãs... Nossa, família! Olha isso... Meu simul está muito distante dela... Vamos assar mais... Vamos indo, família! Vem comigo! Vem comigo! E vamos indo... Bem rapidinho aqui... Desastre de submesa... Não... Vamos obter a ajuda dela, né? Deixa eu me ajudar você... Ok, né família? Vamos pedir aquela ajuda, né? Boa família... Tem... Cinco rodadas... Vamos para a terceira família... Quando nós acabar... Até aqui... Tá filmindo, ok? Deixa eu ver algumas receitas... Deixa eu ver algumas receitas... Não, não vamos desistir, não! Ele está procurando alguma coisa, família... Para ter... Colocando nos ingredientes dele, né? Isso... Desenhar um bolo... Nossa... Família... Está dando um choque aqui... Insano aqui, família! Aí... Ok... Do nada ele está zombando da... Do que o outro personagem fez... E agora sim... Eu tenho 71% de acertar... Não... Quero ter 80%, vai! Isso... Repetindo que eu tenho que ganhar moedas, família... Para o meu desafio continuar... Para o meu desafio continuar... Deixa eu ver se deu certo... Eu agradeço tanto... Consegui! Ok, família... Tomara que vocês tenham gostado aí, família... Dessa gameplay de sexta-feira... Escreva-se aí no canal, família... Tchau, família... Um abraço bem grande... Tchau, família... Gameplay de noite!